Agora tá na hora de mais um test drive do Bahia Motor. Dessa vez, o nosso Jetta 2019 versão R-Line. Tem o branco e tem também esse cinza meio esverdeado. É uma cor bem bonita. E você que tá em casa vai conferir agora, porque nós vamos pegar as estradas de São Paulo e testar o novo Jetta 2019. O Volkswagen Jetta 2019 chegou e agora busca novos clientes num perfil de 46 anos e com boa renda, mudando completamente para isso. O sedã médio vindo de Puebla ressurgiu com estilo mais jovial e em harmonia com o atual padrão da marca e com muitas vistas ao conforto. Embora a versão R-Line a proposta é ser mais conservador e buscar clientes mais maduros que procuram mais conforto no dia a dia, o novo Jetta 2019 se apoia na plataforma MQB e na motorização 1.4 TSI Flex, que parte de São Carlos, São Paulo, para o México, a fim de voltar a bordo do modelo. A chave é quente. O novo Jetta aumentou também a sua afinidade com o consumidor brasileiro ao entregar tecnologia Flex, com uma boa oferta de performance em qualquer caso e também de economia. Coisas que o novo público também mira. Com 4,70 metros de comprimento e 2,69 entre-eixos, o novo Jetta cresce e aparece já atraindo a atenção de motoristas nas ruas, mesmo tão recente. Dotado de um bom conteúdo, eliminou ainda itens esperados e apostou em coisas que ninguém aguardava. Ar-condicionado Dual Zone, multimídia mais avançada e com climatização, modos de condução e iluminação personalizáveis são os destaques, assim como também o cluster digital, controle de cruzeiro adaptativo e a frenagem automática de emergência. O novo Volkswagen Jetta já está na sua sétima geração. Trouxe tudo isso e muito mais. O carro ficou mais tecnológico e bonito e, ao mesmo tempo, simplificou-se muito mais do que se imaginava. E isso também se traduz na condução. Não que seja ruim, mas agora é um pouco diferente. A Volkswagen também optou uma calibragem que faz jus à reputação, que deu outra vida para o sedã no passado, indo agora de 0 a 100 km por hora em 8,9 segundos e a velocidade máxima é de 210 km. Esse é o novo Jetta 2019 e os números são excepcionais. Vale a pena conferir. Jetta 2019 e o 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 Jetta 2019.